Vai contar gente, rimas em 3, 2, 1, rima! Sim! 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 Aeeeeee! Última! Sim! E aí, Nathan, mata a louca, mata a louca, vamos contar a gente, rimas em 3, 2, 1, rimas! Realmente você me ganhou em uma batalha, muito mais saga rap, eu confesso que eu apanhei pra você, mas não é por isso que eu sou inferior na arte de fazer rap, amigo, sabe que agora meu freestyle é perigo, por isso que é trajetória, isso daqui é batalha de rime e é na hora, vai para o museu e vai contar as tuas histórias, é isso que eu acho comédia, É por isso que pra mim tu vai perder na estratégia, tu falou até de galinha pintadinha, mas tu perde na linha, por isso que agora é um comédia, a galinha é pintadinha e o galo carijó, pra matar esse comédia eu preciso dois rounds só, é isso que eu acho amigo, realmente tu quer me tirar, esse cara aqui vai correr perigo, porque ele não sabe nem atacar, realmente amigo, você corre o perigo, se o assunto é batida, Ah, comemora essa tua vitória, vai ser a última em cima de mim da tua vida, caralho Pum, 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 barulho pra batalha Sim, rimas em 3, 2, 1, rimas! Sabe que agora eu te mato, isso é um fato, esse desenho era do canal 4, mas agora eu vou te matar mano, porque tu sabe que tu tá anonimato, meu parceiro, tu vai apanhar sozinho, eu vou fazer o contigo que a Fátima Bernardes fez com a TV Globinho, é isso mano, sabe que agora eu vou gastar? Meu rima, eu sou verdadeiro, é por isso que eu vou te assassinar, sabe que meu freestyle é mais ligeiro, mano, sabe que agora mano, vai tomar no cu, tentam me matar, me ressuscitei, Dragon Ball Z, chama-me de Majin Buu, não sei se é isso que tu pegou, mas se o assunto é rima, você sabe que perde, sabe que seu assunto é frase, mano, sabe que tu é um nerd, H-Rap, eu confesso que você é bom, eu confesso que você tem dom, mas você perdeu se o assunto for rimar no tom, ômigo, não sei se você pega, realmente você atacou bem, o meu ataque não foi legal, Mas mesmo assim eu não sou ninguém, é amigo, parceiro, tá ligado que tu não é verdadeiro, é melhor tu te esforçar bastante pra ver se nessa porra dá um terceiro, não preciso me esforçar porque você vai morrer, sabe porque é o que eu sou verdadeiro, sei que teve se esforçar seu cuzão, tu que perdeu o primeiro, você falou da TV Globinho, vou pra Luna e Tunes porque rimando eu sou letal, eu vou matar o Natan, é, isso é tudo pessoal, sabe que agora que eu vou te matar, no 20 agora que eu vou encaixar, eu tentei até te responder, mas você não conseguiu me atacar, você falou que a vitória é minha, sabe por quê? Que você é um fracassado, ainda nem te matei, do nada, você tá assumindo a derrota, roubado, eu encaixo no beat, sabe que agora que eu tô sem limite, até porque se eu vou ganhar de ti, não preciso de palpite, ele tá achando que me ganhou, só que tá falho na conjuntivite, batei no primeiro, no segundo e no terceiro, a garrapa me fez hat-trick, pô, eu faço meu flow, sabe que eu faço show, na verdade eu rimo calmo se eu quiser porque eu mato até em slow, Você não entendeu na verdade meu mano, que agora é gol, 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 te matei no piquinho em mil one house, Natan ganhou, não, 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 hon, 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 hon Mata alou, rimas em 3, 2, 1, rima Barras e barras e barras e barras, esse é o flow do JP contra o Breno, quando eu pareci era um pau no cu, agora que eu voltei, você continua sendo, vão! Você vai perder pra mim Você não falou de flow Eu tô com o mic na mão fazendo atividade Eu que te mostro que é show Ele acha que é o rei do flow Só que na verdade é o verso que cabe Antes de vir tu fazendo o flow Eu aprendi a fazer flow com antes O aprender eu também não assume Sabe por que que você paga pau? Eu vou te matando intelectual Não atingi aqui meu nível racional Tá ligado amigo? Eu vou te matar Não tem como eu atingir o teu nível Celular Sabe que agora eu vou fazendo um freestyle muito massa Oh Hrap realmente você Manda um ataque massa se o assunto for track Tu falou que eu não sou o rei flow Mano agora vai te fuder Em nenhum momento eu falei isso Quem tá me fojando nessa porra é você É isso que eu acho com média Por isso agora é piada Se tu me achar o rei do flow Eu não posso fazer nada Não tô te fojando Cê tá tirando a cara da pante Cê é ignorante Sabe por que que na batalha agora Não é tão mano que tu é um fojante Falou no primeiro, falou no segundo Sabe por que na minha frente cê some Se tu não assumir as próprias palavras Natan Tu não é sujeito homem Eu não sou sujeito homem mano Vai te lascar Existe um microfone Por que que tu começou a gritar É isso que eu acho amigo Tá ligado mano que essa é autoestima Tu aumentar teu nível de voz Não vai fazer aumentar o nível da tua rima Eu não preciso aumentar o nível da rima Pode crer Calma 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 Tão ventão Tão ventão Tão ventão Tão ventão Não 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 Calma 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 Rimas em 3 3 2 1 Rima Eu tô olhando na tua cara Com o microfone na mão Natan Vai se fuder Cê acha que cê vai me ganhar Seu cuzão Mandando essa rima Que é clichê Sabe por que que você é um poçal Na verdade você é um animal Tira o boné pra mostrar minha cabeça E jogo pra combinar com a tua moral Tá ligado meu parceiro Que agora tu sabe que tu vai perder Por isso que agora meu mano Sabe que tu não tem R.A.B Ele mostrou a calvície pra vocês família Sabe que agora a rima é bacana O mal dele acha que é brabão E Tá acessando o Saitama Caralho É Caralho Agora a rima é em braça Travou na minha frente Trago o mic na tan Tu já pode ir pra casa Sabe por que que cê não entendi mano Agora que você é o meu fã Tira uma foto com o cinturão É Hoje eu matei na tan Hoje tu me matou É mentira Tá ligado comédia É por isso que agora Sabe que tu vai morrer de inveja É a barrap Tá ligado meu parceiro Façamos assim Tu mirou no Saitama E acertou no curirim É isso Na moral Barulho pro terceiro round É isso Os moleque entregaram a alma Jurados 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 em 3, 2, 1 H-Rap Próxima fase Na moral Salva de palmas Pro meu mano Natan Aí Tchau